Olá, como é que vocês estão? Aqui no Café com Esportes tá tudo ótimo, viu? Tem uma convidada super especial e como eu sempre repito e venho dizendo aqui, aqui no Café com Esportes é assim, só vem convidado especial, convidado muito inteligente, convidado de peso. Hoje ao meu lado tem a Marcela, boa tarde. Boa tarde, Valesca. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Antes da gente ir para o assunto principal, que eu vou contar daqui a pouco, sigam as nossas redes sociais, você pode estar assistindo os programas anteriores ou até esse, quando acabar, pelo YouTube, aqui embaixo na tela tá passando. Você também pode ir no nosso Instagram da Goodpe e tá assistindo ao vivo os programas. Você também pode estar acessando o Facebook e também assistindo através do Facebook ou pelos canais 27 e 527 da NET. Então você tem várias formas de acompanhar o Café com Esportes e toda a programação da Goodpe. Agora eu vou dizer para vocês qual é o tema de hoje. É como a gente tem a relação da saúde bocal do atleta, né Marcela? Como é importante a saúde bocal para o atleta no geral? Isso. Eu tô super feliz por esse tema que está sendo abordado hoje aqui, né? Que a saúde bocal do atleta é super importante para o seu desempenho. Qual seria o mais importante, Marcela? A gente sabe que para o atleta ele precisa ir a um nutricionista, precisa ter um fisioterapeuta. Tem várias áreas que o atleta precisa se manter, mas para a saúde bocal, como é que isso funciona? Então, o atleta, né? Se todo atleta bem soubesse para ter um ótimo desempenho, desempenho, ele deveria ir regularmente ao dentista e todos os clubes deveriam ter um dentista acompanhando todos eles. Porque a saúde bucal deles, se ele tiver uma periodontite, uma ausência de dente, um canal que não foi tratado, uma gengivite, isso tudo vai prejudicar o seu rendimento final na sua competição, nos seus treinos. Então, a saúde bucal é importante para isso. Agora, conta para a gente, você atende o Jacaré, né? O Jacaré, meu paciente. Ele já passou por aqui, o Cássio Jacaré, ele também é atleta, ele é atleta de várias coisas. Eu sei que ele também faz a luta olímpica, ele vai estar tentando ir para uma luta aí fora do país, acho que é Cazaquistão, alguma coisa assim. E como é esse procedimento com ele, já que o dele, o esporte é mais físico, né? Tem um burro, tem aquelas pancadas bem fortes. Exatamente. Então, tem algumas modalidades, né? Que precisa de uma atenção maior, né? No caso de Jacaré, ele é lutador, então ele tem muito impacto, né? E é muito, e é essencial que ele esteja com o protetor bucal dele, né? E às vezes que ele sofreu traumas, ele estava sem o protetor bucal dele. Então, o protetor, no caso dele, é super importante. E assim, para o desempenho do atleta, ele não pode ter uma dor de dente, porque ele não vai lutar bem, ele não vai treinar bem, ele não vai desenvolver suas atividades como ele deve exercer, né? Então, já que a gente vai estar sempre se baseando no Jacaré, vocês também podem estar indo lá no YouTube e acompanhar a entrevista com ele. Tem a Joaquina também, que ela também comentou sobre a importância, né? De ter esse auxílio da dentista, de ter todo esse aparar. E quais são os motivos que mais chegam para você? Por exemplo, o atleta, o que mais chega? Pronto, então, a gente tem vários estudos e tem vários relatos, né? De coisas que podem, fatos que podem impedir o desempenho e prejudicar o desempenho do atleta. Por exemplo, um atleta que tem perca dentária, o atleta que tem dentes, que tem canais para fazer, tratar e não trata. Atletas que têm periodontite ou gengivite. Isso já são fatores que fazem com que caia o desempenho dele em 19%. Então, o rendimento dele, que era para ser um rendimento de 100%, cai 19%. Ou seja, se tiver um atleta que tem uma saúde bucal boa e tiver o mesmo preparo físico que ele, o outro atleta com certeza vai ganhar. Porque o outro que não está tão bem com sua saúde bucal, ele não vai desenvolver bem a sua atividade, né? Porque ele pode sentir dor, ele vai, se for atividades que tenham impactos, né? Como pancada e tudo mais. Ele pode ter traumas, né? E aí facilita a questão do trauma. Alguns pacientes que têm ausência, ele termina não ocluindo bem os dentes dele. E aí prejudica, porque ele vai fazer mais força de um lado do que do outro, pela ausência do dente naquela região. Então, assim, tem muitas coisas que devem ser acompanhadas de perto no atleta para que ele desenvolva bem a sua atividade. Você estava falando em relação à mordida, né? A gente está aqui aí, mordem. Isso. E tem um protetor também do atleta, né? Por exemplo, os atletas que exercem forças, né? Que fazem muita força para fazer sua atividade. Então, a tendência é eles apertarem os dentes, né? Então, isso tudo causa dores, né? Na ATM, causando um ADTM. Aí você já desenvolve uma doença. Que seria a ATM e a DTM seria o quê? A DTM é a dor na ATM, é uma dor na articulação, que são disfunções na ATM. A gente chama de DTM. Então, essa parte de você estar mordendo muito forte, o atleta morder muito forte, pode causar essas dores? Ele desenvolve o bruxismo, por exemplo, que é o hábito de ranger os dentes. E tem algumas pessoas que desenvolvem o hábito realmente de apertar. Que se estiver nervoso, se estiver estressado, se estiver fazendo alguma atividade que exerça alguma força, ele começa a apertar os dentes e aí causa uma fadiga na musculação da ATM, causando dores. Então, isso também pode... É uma das coisas que influenciam mais o atleta ter a perca de rendimento. Sim, sim. Com essa mordida, essa mordida forte e a tensão do atleta. Sim, sim. Então, a placa, ela vai exercer um papel muito importante nesse cenário, né? Porque ela vai dar uma relaxada na musculatura e você, em vez de apertar tanto os dentes, ela vai criar um espaço onde você vai ter uma oxigenação boa para poder não estar ali causando a dor, né? Que você teria se você não tivesse com o protetor bucal. Você é dentista, é cirurgiã dentista, né? Então, sou cirurgiã dentista, sim. Conta para a gente um pouquinho. A importância, porque a gente falou no começo, mas essa importância mesmo sobre ter um profissional. Porque a gente sempre fala aqui que é importantíssimo a gente ter o acompanhamento de profissionais. Seja, se você é atleta, a parte o fisioterapeuta, o médico cardiologista, o médico geral. Tem que ter tudo. E lembrando que não pode deixar o dente de fora, né? Não pode deixar essa parte que... Sim, com certeza. Uma dor aqui no maxilar pode acabar... A pessoa pode morrer? Pode. Então, já vou. E aí eu ia completar, mas eu primeiro perguntei para não falar. Você falou no ponto importante aí, né? Que a saúde, ela literalmente, ela começa pela boca, certo? Então, se eu tenho uma infecção na minha boca, a gente tem corrente sanguínea, né? Então, da boca para o coração é rapidinho, né? E aí eu posso infartar, qualquer pessoa pode infartar. E ter uma endocardite, né? Porque a bactéria chega lá no coração e tem muita gente que morre de repente. Não sabe por que, quando vai ver, a boca estava lá toda desorganizada. Então, é por isso que o Café com Esporte sempre traz especialistas. Não só atletas. É importante sim trazer os atletas aqui no Café com Esporte. Mas é importante também mencionar tudo que gira em torno do atleta. O fisioterapeuta, como eu sempre venho falando. E nada menos do que o dentista, né, Marcela? Sim, sim, super importante. Em relação a... Eu fiquei muito interessada na questão da mordida, porque às vezes eu mordo, não sou atleta. Passo longe de ser atleta. Mas às vezes eu mordo muito forte. Sim. E eu fico com a impressão de estar meio que rachando o dente. Sim. E isso pode ocasionar alguma coisa, né? Pode, pode sim. Isso pode acontecer. Não precisa ser atleta, certo? Pra acontecer a questão de você ter o hábito de ranger ou morder ou apertar os dentes. Muitas pessoas que não são atletas, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de apertar os dentes. Então eu uso uma plaquinha que me protege, que protege meus dentes. E aí quando eu estou em algum momento de estresse, vou dormir, uso minha plaquinha. Porque aí eu já vou acordar mais aliviada no outro dia, sem tantas dores. E pra usar essa plaquinha precisa ir ao dentista. Realmente é o dentista, porque o pessoal compra muitas coisas pela internet e acha que pode terceirizar essa parte, né? Tudo, olha, nada na odontologia pode ser terceirizado, nada. Certo? Então a plaquinha, ela é individual pra cada paciente. Quando chega no seu consultório, por exemplo, e quer usar essa placa, vai medir toda a parte da boca? Sim, a gente tem que ver o quanto que a gente vai repor de altura, né? Na mordida do paciente, porque tem gente que tem uma perda de dimensão muito grande. Ou seja, a perda de dimensão é essa questão da dimensão mesmo que eu tenho. Tem gente que o dente desgasta tanto que fica, isso aqui era pra ser aqui e aí vem parar aqui. De tão pequenininho que vai ficando nos dentes, de tanto que a pessoa arranja. Então a gente tem que devolver isso pro paciente. Ou de forma protética, né? Que a gente pode fazer isso. Tem assim, um leque de tratamentos que a gente pode ver. Agora tudo isso o paciente tem que estar no consultório pra gente analisar, pra gente investigar, ver os motivos, o que causou aquilo pra poder tratar adequadamente o paciente sendo atleta ou não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte da prevenção, de como vai ser tratado também essa parte de você usar a prótese, o atleta, porque isso também influencia o dente ser natural e você usar uma prótese que também fica aparentemente bom, mas tem toda uma diferença, né? A gente vai pra um breve comercial. Não fiquem tristes, já já a gente volta. A Intexnet, operadora regional e telecom, projeta soluções de conexões de acordo com as necessidades de cada cliente. A melhor banda larga para a sua casa. Para a sua empresa, temos uma conexão segura e confiável com alto desempenho. Consultores técnicos especializados. Quer organizar ou promover um evento, show, transmissão ao vivo? Chama a Intexnet. Na Estrada da Zubáia, número 20, sala 1004, telefone 3128-7676. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Nós somos a TVI, uma empresa genuinamente pernambucana que há mais de 15 anos realiza transmissões gravadas e ao vivo de inúmeros eventos nacionais e internacionais. A TVI está sempre com você nos melhores e maiores canais de televisão do Brasil. E você também pode fazer parte disso. Estamos à sua disposição para criar e realizar sonhos, projetos e transmissões. Estamos prontos para qualquer desafio. Essa é a nossa missão. Entre em contato pelo telefone 819-9665-1717 ou pelo e-mail central arroba tviproduções.com.br e leve essa experiência fantástica para o seu público e para a sua audiência. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC, encadenações, capadura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio. Há 15 anos no mercado, há impacto, promoções e eventos é referência na prestação de serviços promocionais em Pernambuco. Centenas de ações e eventos já foram realizados, sempre com um diferencial do atendimento personalizado, customizado, sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Conte com a gente para fazer da sua ação e do seu evento um enorme sucesso. Entre em contato pelo telefone 81-3424-4457 ou pelo e-mail impactopromo.com. Estamos de volta e eu disse que não era para ficar triste porque o comercial é bate e volta, a gente passa e a gente chega aqui no Café com Esportes e a gente vai continuar a conversa com a Marcela, ela que é cirurgiã, cirurgiã dentista e para falar sobre a importância de ter todo esse cuidado com a parte dos dentes, essa parte toda, né? Que também abrange o maxilato em todo esse cuidado, né Marcela? A gente estava falando no outro bloco, antes do comercial, sobre as próteses. A gente já começa a falar, então pode continuar. Então, vamos lá. O atleta que usa prótese, é super importante que ele tenha um acompanhamento porque a prótese tem que estar bem adaptada, certo? Principalmente em esportes que tem atritos, né? Que há pancadas, porque se ela não estiver bem adaptada, o atleta pode se machucar feio, né? Ela pode pular da boca, por exemplo, do atleta, né? Ou machucar, ele pode não engolir, mas ele pode sufocar, né? E ter sérios problemas com uma prótese mal adaptada. Então, é interessante que ele procure um cirurgião dentista, um especialista em prótese, que vá fazer um trabalho adequado, né? Para que ele desenvolva bem o trabalho dele. E a gente está falando muito no esporte que tem atrito, porque normalmente são esses que acabam, né? Os atletas perdendo o dente, quebrando, não só o dente, né? Às vezes fica com o rosto todo, todo... Isso, isso. É meio machucado. Isso também pode interferir na parte dentária. Sim, com certeza. Com certeza. Que, assim, em esportes que têm atrito, como a gente está falando, a face, né? E a boca, no geral, são os que são mais acometidos, né? Onde tem os maiores traumas, em relação geral, dos esportes. Já que você está falando dos traumas, quais são os traumas que mais acontecem nessa situação? Pronto. Pronto. Dentes quebrados, né? Partes da face, né? Machucada, pancadas. A gente tem muitos traumas em face e em boca. Aí a gente pode ter língua, a gente pode ter a bochecha, a gente pode ter os dentes, né? E traumas na face. Que isso tudo pode ser evitado de forma preventiva. Aí vem uma especialidade nova agora na odontologia, que é a odontologia do esporte. Que ela trata especificamente atletas, para que eles tenham uma performance bem mais elevada do que outros atletas que não são acompanhados por dentistas. Por isso que a gente fala, que é bem importante falar também, no geral, porque eu não sabia que estava surgindo essa nova especialidade. Eu sei que na fisioterapia tem o fisioterapeuta esportivo, tem a nutricionista esportiva e agora está surgindo. Na odontologia também, a gente tem a odontologia do esporte. Está vendo? Tudo vai inovando e a gente precisa estar ligado nas coisas. E os atletas também precisam estar ligados. E nós, como pessoas normais, precisamos também ficar atentes, né? Sim, com certeza. E em relação a essa parte dessa nova, que está acontecendo, como é que vai funcionar? Como é que está funcionando? Então, já funciona, né? Em clubes grandes, já tem dentistas, né? Que fazem parte da equipe, né? Dos atletas, dos treinadores e está lá o dentista junto com o médico, com cada um de sua especialidade. E o dentista está lá fazendo a parte dele de prevenção, né? Dos cuidados que o atleta deve ter com a saúde bucal. O atleta, ele ingere muito isotônico. Então, o isotônico, ele modifica o pH da boca, possibilitando, né? A entrada de bactérias mais fácil. Para quem não entende muito sobre essa parte, o isotônico é? São aqueles líquidos que ele toma no intervalo. Em treinos, no futebol, por exemplo, eles vão lá e pegam a bebida lá que aquilo tudo são isotônicos. A gente não pode falar de marcas aqui. Sim, não, certo. Mas são bebidas que elas são ácidas e aí elas mudam o pH da... A gente beber coisas ácidas também prejudica a parte bucal. Sim, causa erosão, né? Nos dentes. Prejudica o esmalte e aí o dente vai carear mais rápido, né? E tem essa questão de mudar o pH, né? Em atletas, eles... É interessante que eles alternem o isotônico com água. Tomou o isotônico, tomou a água. Tomou o isotônico, tomou a água. E para prevenir, vamos para a parte de prevenção agora. Vai contando aí para a gente como é que tu previne o jacaré. Porque o jacaré, minha gente, ele é tão forte. Ele é tão alto. Vocês não estão entendendo. Vão lá no YouTube para assistir os outros programas, para acompanhar toda a nossa programação. E vocês vão também ver o do jacaré. Pode procurar lá o do jacaré. Vocês vão ver o quanto ele é forte. Tem a Joque, né? Também que é de luta. E como é que a gente consegue prevenir? Então, é o ideal, né? Que eles procurem o período de férias deles e de folga para dar uma geral. Para procurar o dentista, para a gente ver toda a questão de prevenção, né? De cuidados que a gente pode ter para prevenir algo grave no futuro. Por exemplo, se tiver canal, né? Para ser tratado, já procura esse período. Se tiver cirurgias a serem feitas, dentes extraídos, procura esse período, né? De folga, de férias. Para que tudo isso não interfira em seus treinos nem nos campeonatos. Mas você fala assim das férias. Mas, por exemplo, alguns atletas demoram muito para tirar as férias. Então, é interessante que eles vá regularmente, pelo menos como atleta, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Para o dentista acompanhar, para estar... É importante prevenir, né? Para que não venha a acontecer algo mais grave. Ou que algo mais grave venha a prejudicar o desempenho do atleta. Então, se ele previne antes tudo isso, então ele vai ter sempre o rendimento dele ali bom. E você falou que bem no começo do programa, para quem pegou agora, ou quem está comendo, foi 19%. Que é menos, vai ser 100% ou ele diminui 19%. Ele diminui 19%. E acaba sendo prejudicado nas competições. Agora, o jogador de futebol, ele pode ter essas lesões? Porque a gente sabe que é de impacto, mas não é tanto como o de luta. Foi bom você falar nisso. Porque atletas que têm muita lesão muscular, se ele tem um índice de gengivite ou periodontite grande, né? Tem uns que tem. Isso prejudica a recuperação muscular do atleta. Porque tem infecção. Entende? Então, é importante que ele trate a infecção da boca para que todo o resto seja saudável. E se cure mais rápido. Explica um pouquinho mais para a gente essa parte aí. Porque eu sei que muita gente acompanha o futebol e às vezes acha que está demorando muito o processo de cura do jogador. E acha que, ai, porque é uma dor de dentezinha, não vai estar fazendo o corpo mole. Isso. Então, tem que ver se o atleta tem alguma infecção na boca. Tratar a infecção que ele tiver na boca. Porque aí, estando tratado, né? Estando tudo curadinho lá, vai curar bem mais rápido qualquer lesão que ele tiver no corpo. Então, tá. Para quem está acompanhando o nosso programa, dá aquela dica. Assim, a gente fala sobre o esporte, mas quem está acompanhando normalmente, normalmente não são todos atletas. Mas dá aquela dica para todo mundo de casa. Então, minha gente, vão regularmente ao dentista, certo? Não deixem para ir quando tiverem dor de dente. Por isso que muita gente tem trauma. Porque deixam para procurar o dentista na hora da dor. Então, termina gerando trauma. E aí, as pessoas não querem ir porque acham que vão sentir mais dor ainda. Então, a prevenção é o segredo de tudo na saúde da gente. Tanto na saúde bucal, em qualquer área da nossa saúde do nosso corpo. Eu até sempre brinco, porque eu estava sentindo uma dor no dente, aí eu disse assim, ah, pode arrancar ele. E se fosse o seu braço, você ia sentir? Aí eu acabei machucando o braço. Isso, isso. Esse exemplo foi muito bom, porque eu costumo dizer isso aos meus pacientes. Paciente, doutora, tire meu dente, pode tirar. Eu disse, olha, calma. Eu sei que você quer se livrar da dor. Eu sei disso. Mas preste atenção, se você está com uma unha inflamada, você vai arrancar o seu dedo. Não vai, não vai. Você não vai arrancar o seu dedo. Você vai tratar a unha que está inflamada. Então, a gente vai tratar o problema para que a gente tenha o dentinho ali no lugarzinho dele. Porque cada um tem a sua função. Então, Marcela, o programa está chegando ao fim. Super rápido. O programa bom é assim. Nos tanto passa. E ainda mais quando a gente tem especialistas aqui que entendem muito sobre o assunto. Muito obrigada pela presença. É um prazer que está aqui. E para você que está de casa, não esqueçam de ir lá no YouTube e assistir os programas que já passaram. Esse programa também vai estar lá. E seguir as nossas redes sociais. Aqui embaixo está passando o Instagram da Gupé. Está passando também o Facebook. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. E não fiquem em Cristo. Porque amanhã tem muito mais. Muito mais café com esporte. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí